Marieta, delegada sindical do SPGL, o que é que estás a achar deste programa? Olha, estou a achar muito interessante, muito diversificada em termos de conteúdo, tem-se abordado muitos assuntos, estou a gostar muito. O FEMPROV está a apresentar uma continuidade de unidade, o que é que achas? Olha, eu parece-me muito bem, eu gosto do que tem-se estado a ser aqui abordado e eu gosto, acho que sim. A educação não pode esperar? Não, não pode esperar, é mesmo urgente haver aqui alguma alteração, é um investimento muito forte na educação por parte do governo, há muitos pontos que têm que ser abordados e trabalhados, há muitas reivindicações que têm que ser ouvidas e realmente não se pode mesmo esperar, porque estamos a perder tempo que é muito precioso e que se isto continuar assim, se calhar depois vai ser muito tarde para se recuperar aquilo que se está a perder agora, porque estamos a ficar cada vez mais envelhecidos, cada vez com menos vontade de trabalhar e isso não se pode perder. É muito necessário, é muito necessário rejuvenescer a carreira, atrair jovens para a profissão, dar a reforma a quem já cá está há muitos anos e que merece o descanso, é mesmo importante. Obrigado. Obrigado.